Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireRed Eu vou ver o que tem aqui né, que eu não olhei O que que tem aqui? Ah, só tá aqui... Ah, tá aqui pra quem precisa usar o Magicado, sabe? O pessoal que faz esse desafio ali de zerar o jogo usando só o Magicado Então, precisa daqueles itens ali Mas só isso é utilidade Ou eu tô pondo errado Vai pro primeiro andar, desgraçado É... Agora eu vou estar indo enfrentar o ginásio de Cerulean Que é um ginásio de planta Onde tem muitas pessoas com Pokémon de planta E eu vou aproveitar isso né Esse momento especial, magnífico Pra treinar o meu Charminion Se Deus quiser transformar ele em Charizard Se Deus quiser conseguir o HM Fly ali em cima Aí eu vou poder ficar tranquilão e viajar os quatro cantos Bom que tem bastante gente aqui Devo dizer que este ginásio, só as verdadeiras damas são permitidas Legal Dá o Sprout Vamo ver se o pessoal dá uma XP bacana aqui Também se Deus quiser eu consigo apender um... Um Flamethrower, tá ligado Lança Chamas Opa, foi Boa XP Vamo lá, vamo continuar subindo Oh, bem vindo, eu estava entediada É, ela tem bastante gente Podia ser todo mundo bicho evoluído né Pra eu ganhar uma XP braba Pô, onde Steebel Sprout só querida Que isso Pelo menos agora eu acho que eu subi de level Não sei Talvez Foi Cara, deve ser dois Odds e dois Bell Sprout Não duvidaria Ah, cara, só porque é mão chata hein garoto Usar evolução cara, eu quero XP pelo amor de Deus Pô, mas pelo menos estão me dando um dinheiro bacana Pô, mas pelo menos estão me dando um dinheiro bacana Olha, olha, veja meu Pokémon, gosto do tipo Grama Gosto de como são fáceis de upar Infelizmente o caminho mais fácil em escape é o melhor caminho né garoto Você precisa de um coach na sua vida Ok né Gente, cadê as evoluções? Vocês estão num Ginésio, pelo amor de Deus Assim eu não vou chegar na level 36 nunca Tem que ficar treinando no mato Morra, sacanagem Era você que esteve aqui mais cedo? Não Ah Ah, era o Corote Ah, o Bulbasauro E viu só, finalmente a evolução E viu só, finalmente a evolução Opa Opa, foi Derrotei Campista Tina Tá, vamos lá que falta mais essa galera aí de dentro Tem mais quatro pessoas pra batalhar Bem-vindo ao Ginásio de Celadon Bem-vindo ao Ginásio de Celadon Melhor você não subestimar as damas daqui Jamais Puta que pariu quanto é outro bicho Assim fica difícil não subestimar né Assim fica difícil não subestimar né Opa, o Epimbel, glória a Deus Ó, ela tá... Ela tá mandando bem Só que pô, ela mora na única cidade que vende pedras evolutivas e ela não evolui os bichos dela que precisam de pedra evolutiva pra evoluir Sacanagem hein Ridicula Um Tudum morto Falta mais um IV só Boa garota Você sabe que é dar XP pros outros Parabéns Eita Ah Ficou queimado pelo menos então Uh Falta pouco Mas agora recarregou também então É só que recarrega mais do que leva ao dono do fogo então Pfff Fizer que segue Hum Quase leva ao 33 Hum Quase leva ao 33 Ah mas eu tinha um fruto de desparalisar Ainda bem Isso me ajudou Au Opa E tem um EXECUTE Pô ia ser bom se fosse um EXECUTE Mais um bicho que né Com a pedra de evolução se evoluía Sabe disso né É Eleva o 33 Ah eu achei que ele é 33 que aprendeu lança-chames Pelo visto não Oi Ei Não gosta muito de Pokemon tipo inseto ou fogo aqui Ah é Ineto também é forte contra planta E eu estou até quase ficando sem ember, eu vou até guardar. Então, mais pra frente, porque tem a Líder, enfim, um 3 Líder pra usar. E eu tenho menina lisa. Ok, vamos lá, Líder. Olá, que lindo tempo, não é? Está tão agradável. Oh, devo ter cochilado um pouco. Seja bem-vindo. Meu nome é Erika, sou líder do Ginásio Celadon. Sou uma estudante de arte dos arranjos florais. Meus pokémons são exclusivamente tipo grama. Oh, desculpe mesmo, eu não sabia que você queria me desafiar. Muito bem, não irei perder. Tá bom, vamos ver. Tá, já começou com o Victor Bell já, brabão, gritando na minha cara. Super efetivo. E esporo. Esporrou na minha cara. Vacilão. Estou paralisado. Para de ficar paralisado. Ah, não matou. Ah, não matou. Ah, usa a poção. Aproveita pra gritar, hein. Ah, não morreu. É, vou ter expectativa no bicho que não conseguiu suprir minhas expectativas. Então é isso aí, vida que segue. Vamos lá, Mr. Myler. É contigo mesmo. Ah, dá crítico super efetivo. Ah, vai ganhar mais XP. 1779 de XP. Vai. Nossa Senhora. Que delícia. Tangela. A Angela. 1279 de XP. Porra, o pessoal. Ah, eu queria muito essa XP no Charminion. Mas tudo bem. Ué, me ignorou? O que é isso? Como é que você me ignora assim? Ignore a história. Ah, doida. Caraca. Aí, se eu perder, vou ficar boladão. Ah, bom. Mas vai matar isso? Não, matou. Ué? Virou? Que isso? Pra que eu tô com desrespeito vindo dessa... No meu Mr. Myler. Ele é macho. Aí, pô. Finalmente. Ganhei assim, né? Enfim, já vou começando a falar que... Ali na descrição vai ter o link pro download do save nesse exato momento. Ganhei 2.900 reais. Então, se você quiser aí, só ir ali embaixo e baixar aqui é nóis. E também vou finalizar o vídeo por aqui, que o foco desse vídeo foi a batalha do ginásio mesmo. Então, é isso aí. Pô. Até o próximo episódio. É... Pera aí. Até o próximo episódio. É nóis. Tchau.